Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Que tal começar o ano focado para voltar ao mercado de trabalho? Vamos trazer muitas dicas para te ajudar nesta busca que requer muito empenho. Até porque procurar emprego é praticamente um trabalho. Ter que organizar os horários, atualizar documentos, fazer um planejamento para envio dos currículos, saber onde procurar e com quem falar. São atividades que exigem muita disciplina e além de foco. Se você que está em casa está desempregado, não adianta só mandar currículo e ficar torcendo para ser selecionado. É preciso se mexer, é preciso também ouvir especialistas e é o que vamos fazer hoje aqui no nosso programa. Vamos conversar com o Domingos Sávio, ele que é professor e psicólogo organizacional. Também vai trazer muitas dicas o Eliab Serafim, ele que é presidente da Abras de Infor, é professor e consultor de carreiras. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, bem especial para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. A partir de agora tem uma reportagem que mostra que no primeiro dia útil do ano, muitos pernambucanos foram à agência do trabalho e encontraram vagas disponíveis. Preste muita atenção, olha só. A vaga de servente de pedreiro não era a primeira opção para a Minadab. Ele veio à agência de emprego do Recife no primeiro dia útil do ano novo em busca de uma vaga como condutor de passageiros, já que tem habilitação na categoria D e aproveitou o período em que esteve desempregado para fazer cursos e se manter atualizado. Mas a vaga mais próxima ao perfil dele foi a de servente e para começar o ano diferente ele topou concorrer. Muito tempo desempregado aí, nas correrias e até agora nada. Mas apareceu essa oportunidade aqui, vou ver se vai dar tudo certo. Para começar 2019 com a vaga garantida, o ideal é estar preparado. Um bom currículo aumenta as chances para quem precisa de um emprego. Está buscando a qualificação profissional, inclusive qualificação profissional gratuita. A Prefeitura do Recife oferta agora no Rio de Janeiro as vagas de qualifica Recife. Para quem já tem uma profissão, também está procurando se reciclar. Para quem não tem, está buscando o primeiro emprego. Buscar uma profissão, isso facilita o acesso ao mercado de trabalho. A dica do gerente de empregabilidade do Recife é para que os trabalhadores fiquem atentos ao lançamento do edital. Além disso, qualquer pessoa pode receber dicas para a apresentação na entrevista de emprego, que é a etapa seguinte para quem conseguiu a carta de encaminhamento na agência do Recife. É 7h30, a raiz das 7h, o serviço é gratuito. Então, basta procurar uma das agências, trazer o RG, o CPF, o comprovante de residência e a carteira de trabalho. Vai estar tendo acesso a todos os serviços da agência de emprego. Rodrigo conseguiu encaminhamento para uma vaga de pedreiro. Depois de quatro meses sem emprego, ele está confiante. Eu espero que dê certo, né? Precisando muito, bastante. Ver se começa esse ano novo, a entrada já de ano novo em janeiro com o pé direito. Este eletricista espera por um ano diferente, depois de dois anos fazendo bicos. O ano que passou foi um ano apertado, não só para mim, mas para todos nós. E esse ano agora, 2019, tudo o que a gente está vendo aqui, cheio de gente aqui. Então, cartas de emprego vão rolar e espero que a minha dê certo, dê tudo certo para eu poder já fechar esse ano. É o que a gente espera, né? Que muita gente consiga a recolocação no mercado de trabalho. A gente acompanhou na agência do trabalho do Recife. Tem vagas disponíveis. Então, você que está em casa, está esperando passar os primeiros 15 dias do ano. Então, você pode estar perdendo tempo, porque como bem acompanhamos, mais de 150 vagas disponíveis. Então, corra o quanto antes e também preste atenção no que vamos falar hoje aqui no nosso programa. Vai ser muito importante para determinar o seu sucesso. Começar 2019 no mercado de trabalho. Antes, a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do programa. Que tal interagir com a gente? Então, vamos logo lançar a nossa enquete, a nossa pergunta de hoje. Você vai ligar para aqui do programa para responder hoje a seguinte pergunta. A enquete do dia, olha só. Queremos saber de você se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Sim ou não? A pergunta é objetiva. Você vai também responder de forma objetiva. Você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você ligar para a gente e participar, respondendo a nossa pergunta. E você também pode aproveitar e mandar a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número também. Já está disponível. Liga para a gente. A gente tem o maior prazer de receber cada ligação e responder cada pergunta que vem chegando. Olha só. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir entrando na nossa fanpage. facebook.com.br Assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Você acessa, deixa seu depoimento, responde nossa enquete, deixa também sua pergunta. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. O WhatsApp está em mãos, participa também com a gente, 992094819. É o nosso WhatsApp, 992094819. Manda para a gente qualquer pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, com 12,2 milhões de desempregados aqui no nosso país, os brasileiros esperam uma aceleração do crescimento econômico para aquecer o mercado de trabalho. Em 2019, cargos nas áreas de tecnologia, marketing e finanças devem seguir fortes, segundo consultoria de recrutamento Page Group Brasil. E como se destacar? Para sair na frente agora em 2019, a gente vai saber a partir de agora com dicas especiais dos nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Domingos Sávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito agradecido pelo convite, Ivaldo. Isso vai ser um debate maravilhoso aqui, a gente proporcionar para os telespectadores. Nesse início de ano, a busca de emprego é sempre uma constante. E acredito que nós aqui vamos rechear uma série de situações que possam contribuir para essa tão sonhada vaga. Também queria dar boas-vindas ao professor Eliab Serafim. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdos. A gente vai ter mais os ouvintes aqui que também estão nos escutando. A gente vai ter a oportunidade de debater um tema tão importante como é isso. Mais de 12 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Muita gente está tomada também pelo desânimo. Procurou muito no ano passado. Não abriu uma porta ali, não teve uma porta de emprego aberta. Aí fica essa dúvida, será que 2019 vai ser bom? Espero mais um pouquinho para ver se o mercado reage e aparecem novas ofertas de trabalho. Eu preciso analisar mesmo o mercado ou eu preciso ir a campo, buscar oportunidade no mercado de trabalho? Como é que a gente explica um pouquinho desse comportamento? Qual deve ser esse comportamento para o início de 2019? Observe ainda um pouco mais qual vai ser a reação no mercado de trabalho ou não. Então, pego o currículo, escuto as orientações e vou a campo entregar esse currículo e torcer para começar 2019 de forma diferente. Eu acredito, Valdos, que as pessoas que estão indo buscar emprego, esse contingente de 13 milhões, fora os desalentos, que são aquelas pessoas que estão altamente desmotivadas e perderam já a esperança de buscar emprego, e a trabalhabilidade também, que vai ser falado aqui, vem se preparando já, vem buscando alguma coisa. Até a tomada de decisão de buscar o emprego já é uma iniciativa significativa, em vista que existe esse contingente dos chamados desalentados. Então, acredito sim que tem que buscar informações. O programa de hoje vai contribuir muito para isso. e nessas séries de situações que nós vamos atribuir aqui nesse programa, faz com que eles fiquem mais abastecidos para buscar esse emprego. Abastecidos de informações, todos vão ficar, que vão acompanhar hoje o nosso programa. São dicas especiais e essenciais para a gente sair um pouco mais na frente e conseguir essa tão sonhada vaga. O que é que eu preciso fazer de imediato, professor? Preciso ter um planejamento estratégico até para o envio desses currículos? É importante que eu faça isso? Porque no começo do programa a gente falou que essa busca por uma recolocação no mercado de trabalho é quase um trabalho, porque precisa de foco, de estratégias. Como é que a gente começa explicando isso para quem está em casa? É o seguinte, eu sempre costumo dizer que para você ter um objetivo, você precisa realmente correr atrás dele através de quê? De metas. Então, se o trabalhador ou aquele que está disponível no mercado, ele cria esse plano de ação, ele consequentemente vai ter mais chance de aproximar do objetivo, diferentemente daquelas pessoas que não se planejam. Então, eu sugiro sempre que as pessoas no meio do ano, ou já perto do final do ano, no meu caso, por exemplo, eu faço sempre, eu escolhi a data do meu aniversário para fazer o planejamento do ano seguinte. E olha que eu não terminei ainda algumas das etapas, os objetivos já, eu já tenho todos os objetivos do próximo ano. É possível até que eles mudem, mas para aqueles que muitas vezes têm dificuldade de elaborar um plano ou um planejamento, é simples, a gente precisa entender o que eu quero. Eu sempre uso o 5W, que quem estudou administração sabe o que eu estou falando, mas para aqueles que não conhecem, o 5W, o quê? O que eu quero? Quando? Como eu quero? Quanto custa? E onde? Então, você precisa, nesse 5W, entender a importância desses objetivos da sua carreira. Então, se você quer realmente atuar numa área que você se formou, é um ponto. Se você quer partir para uma área não técnica, que é uma área voltada, mas para uma área de empreendedorismo, ou uma área que você descobriu de forma talentosa, também é um objetivo. Só que para você chegar lá, é necessário que você crie metas. E metas, elas precisam ser cumpridas. Se elas foram realmente atropeladas, ou seja, se queimar alguma dessas etapas, você pode não chegar lá. Quando as empresas realizam esse tipo de pesquisa, que a gente mostrou também aqui no começo do programa, os cargos na área de tecnologia, marketing, finanças, devem ser fortes agora em 2019. Isso, a população precisa ficar atenta, porque pode se migrar para um emprego numa área dessa, por exemplo, porque está mais em alta? É mais ou menos assim? O objetivo é justamente esse, professor? Perfeitamente. O que o Eliab falou é uma coisa muito significativa, ao ponto de que você vê esse planejamento que é feito, e agora no início do ano, essa busca de você ir ao campo buscar isso é tão significativa. E essa ferramenta que ele traz, do 5W2H, traz todo esse norteamento para quem está buscando emprego. Eu acrescento também a análise SWOT, que você pode fazer do ponto de vista individual. Quando a gente fala da análise SWOT, a gente fala do aspecto interno e externo. Esse aspecto interno seria meus pontos fortes e meus pontos frágios, que a gente chama a melhorar. Quais seriam, o que eu tenho de forte, que tem uma relação forte daquilo que, se eu for fazer uma atividade profissional, ele pode me dar o retorno com isso. Como também, o que eu preciso melhorar? Quais são minhas carências, minhas vulnerabilidades? Trabalhar. Existe uma série de cursos na área comportamental que pode trabalhar isso. E quando a gente fala também do ambiente externo, a gente fala de oportunidades e ameaças. Aí você toca nessas tendências aí do marketing, da área da tecnologia. Quais são essas oportunidades agregadas, alinhadas com meus pontos fortes, que eu posso buscar, eu posso agariar. Junto com esse meu planejamento, o Eliab falou da questão de meta, que é fundamental. Às vezes a gente coloca uma meta lá, mas a gente não cumpre. E meta está muito ligada a prazo, a números e precisam ser cumpridos, aliando aos nossos objetivos. Então, é todo um contexto que a gente precisa preservar nessa busca, tanto no nosso emprego, quanto de oportunidades aí, de freelancer, de trabalho, de uma forma geral. O valor econômico público no ano passado, já no ano passado, uma coisa interessante, eu até estava mostrando ele lá fora, que é a questão de algumas áreas como marketing e vendas divulgando mais a área de tecnologia. Ou seja, aí você diz, não, a área de marketing e vendas é sub-área? Não. É porque são as áreas que propagam, que desenvolvem a imagem, não só do profissional, como também da empresa. Então, é importante que se coloque que a tecnologia hoje é indispensável, senão você se tornará um analfabeto funcional nessa área. Então, é importante desenvolver, eu acho que não é mais tão difícil como no passado, como para mim e para ele, que a gente teve uma certa dificuldade de estudar informática. Hoje, já existe na própria plataforma da internet, opções para você estudar. Você navegar, ter orientações de software que possam te ajudar justamente a se navegar nesse mercado tecnológico, que é um mercado crescente e não volta mais. E até porque as empresas vêm buscando isso, né? Seja todo e qualquer profissional, as empresas hoje, elas estão interessadas, sim, logicamente, na tecnologia, na inteligência artificial que a gente está conversando. Então, elas se utilizam em uma variada de ferramentas que o profissional precisa estar a par disso. A gente falou desse número, né, que chama ainda muita atenção, 12,2 bilhões de desempregados aqui no nosso país. Aí, quem está em casa em busca dessa recolocação, como é que deve interpretar esse tipo de informação? Devo absorver dizendo que está difícil para todo mundo, por isso eu vou esperar mais um pouco? Ou devo pensar que tem uma vaga lá e eu vou conquistar essa vaga? Eu penso que essa estatística que a cada ano ou a cada três meses, que muitas vezes os órgãos divulgam, isso não é um bom sinal para quem está realmente em busca do mercado. Por outro lado, isso acende uma luzinha para aquelas pessoas que precisam pensar agora em empreender. Aquele lado, aquele lado talentoso que todos nós temos, ele precisa realmente ser colocado para fora. Todos nós temos um dom de desenvolver alguma habilidade. Então, essas habilidades, elas precisam realmente ser postas à prova para poder realmente o mercado te conhecer. Por exemplo, se você diz assim, eu estou entre os 12 milhões, poxa, é muito desmotivador se pensar dessa forma. Sim, mas você vai ficar aguardando que esse número diminua, que você faça parte, ou você vai desenvolver uma habilidade? Ou seja, desenvolver um plano de contingenciamento ou um plano B que você tem aí já na sua planeação. Então, a gente não pode ficar preso a esse tipo de informação e reforçando que você não vai sair. Então, no próximo ano, caiu 1%. Era 13%, caiu 1%. Aí, digamos que agora, no próximo mês de janeiro, com esse novo cenário que a gente espera do governo, aí vai para 11%. E você vai ficar esperando fazer parte da estatística? Agora, uma coisa interessante, Valter, eu abro um parênteses, é que muitas vezes não é divulgado aqueles profissionais que estão ocupados, que não fazem parte dessa estatística dos desempregados. Ou seja, aqueles que não têm carteira assinada, mas que desenvolvem alguma atividade, qual seja liberal, ou que talvez estejam já empreendendo, como eu falei. Então, é importante que se diga, tem muita gente desse número de 12 milhões que estão realmente ocupados, ocupados em alguma atividade que lhe faz bem. Quando a gente acompanhou na reportagem, muita gente aproveitou o primeiro dia útil para ir em busca dessa tão esperada vaga. E muita gente conseguiu carta de encaminhamento. Então, é interessante quem está em casa, que já pode sair para ir em busca dessa oportunidade, porque estão aparecendo vagas, então, quanto antes, melhor. Porque muita gente aproveita janeiro para descansar, deixa para buscar lá em fevereiro essa recolocação. As oportunidades podem surgir de onde a gente menos espera. Eu vejo assim, esse dado dos quase 13 bilhões de desempregados é um fator alarmante. É, mas acredito que talvez seja um dos maiores fatores dificultadores para quem vai buscar emprego, ficar preso a esse cenário, ficar preso a esse número. Talvez seja o maior desafio que se deve ter. Não se desmotivar, não ficar preso a essa crença, porque existe oportunidade sim. Essa própria análise suórtica, o ciclo W12H, traz essa volta para si, para essa autoanálise de análise. Porque nós temos potenciais. Se a gente for analisar, tem coisas muito boas que nós fizemos já, e nós podemos fazer, que vão trazer para a gente resultado. E isso se reverte sim em dinheiro, em oportunidades, seja ela a nível do emprego, seja a nível de trabalho, como o Eliab falou aí. Então, mas se a gente conseguir vencer essas nossas crenças limitantes, que elas existem, a gente faz com que o cenário aí esteja aberto para essas oportunidades virem. Muitas vezes elas não vêm por conta dessas crenças. Um outro detalhe em relação ao que você falou, Valso, sobre a busca desse emprego no início do ano, isso é muito comum, isso inclusive faz parte de até de uma promessa. Ah, quando começar o ano, eu vou logo procurar emprego. Quando começar o ano, eu vou ir para uma academia. São promessas. Mas a desmotivação é um fator que tem realmente atingido a maioria das pessoas quando elas não conseguem realmente potencializar as suas capacidades e as suas habilidades. Entre elas, justamente, está a motivação de crescer. Então, vamos lá. Ele chega, ele diz, eu vou elaborar um currículo diferente do ano 2018. Não é? Você não vai elaborar um currículo diferente. Você tem que realmente procurar uma pessoa especialista, se você não for esse especialista, para que ele possa te orientar qual é o cenário hoje que o mercado busca em relação aos perfis das áreas. Porque realmente está mudando. Você não pode mudar aleatoriamente. É importante que você faça um currículo realmente bem apropriado à área que você atua, mas também linkado com o mercado. Como algumas linguagens que precisam ser utilizadas, linguagem rebuscada. São linguagens realmente que se diz respeito à área que você atua. Se, digamos, você atuava na área de vendas, por exemplo, o ano passado, e esse ano você passou ou quer, ou está interessado em uma área de administração, é importante que você realmente saiba que a linguagem que você vai utilizar, ou talvez as informações que precisam ser colocadas, o seu currículo serão um pouco diferentes. Não é que você vai desvirtuar, que você vai usar informações desonestas, mas você precisa realmente utilizar o que é que você desenvolveu, o que é que você fez para poder optar pela área de administração. Porque são áreas realmente distintas, né? Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre recolocação no mercado de trabalho. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações para a gente a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdisson! Para você, um ótimo dia. E para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira, o destaque é do G1. Por que tanta gente mente no currículo sobre os idiomas que fala? Na hora de se candidatar a uma vaga, muitas pessoas mentem ao citar que dominam um determinado idioma. Mas os riscos são grandes. Uma pesquisa realizada em 2015 por um site de empregos com 12 mil gerentes de recrutamento nos Estados Unidos revelou que 56% deles contaram que pegaram o candidato na mentira. Muitos até citaram universidades que nem existiam. Outro estudo com 12 mil gerentes de recrutamento nos mostrou que a segunda pior mentira de candidatos em currículos é a fluência em língua estrangeira. Não dá para arriscar, não é? O melhor sempre é escrever a verdade no currículo. Afinal de contas, você pode ter que provar que realmente domina as atividades que você citou ao se candidatar à vaga. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva. Muito obrigado pelas informações. Muito importante esse tópico que foi levantado aí pela Tânia Silva. As pessoas que ainda insistem em mentir, principalmente sobre o idioma que fala. Coloca lá que tem influência em um determinado idioma, mas quando vai para a entrevista, às vezes fica lá meio que complicado, uma situação vexatória. E quem é que quer empregar uma pessoa que mente ali no primeiro momento, na primeira apresentação que é o currículo? É muito complicado, né? Você abrir a sua empresa para uma pessoa que já mente ali numa coisa pequena. É meio que difícil, né? Eu tenho uma informação a acrescentar. Se essa evolução do currículo, mesmo com a mentira não identificada, ela passar, ou seja, se ele tornar empregado, essa mentira construída no currículo pode acarretar demissão posta à causa. Inclusive já existem decisões em cima disso. É bem importante frisar isso porque às vezes o candidato, como foi bem colocado aí, coloca informações de instituições que não existem. Domínio em línguas estrangeiras que realmente não sabem nem pronunciar ou talvez nunca teve a oportunidade de ir a uma instituição para aprender. E a gente sabe que na internet tem muitas plataformas que podem ajudar, inclusive, a desenvolver esse idioma. Eu sempre oriento as pessoas que às vezes têm dificuldade de pagar. E a gente sabe que diminuiu muito a quantidade de cursos de idiomas, né? De presenciais. Por quê? A internet está cheia para poder você ter essa chance de ir para o mercado, que é importante ter realmente o conhecimento da língua estrangeira, né? Além da língua portuguesa. Então fica aí atento, um recado, né? Você pode até passar por um selecionador que não tem observado, né? Não tem identificado essa mentira. Mas se lá na frente você se tornar empregado e ficar comprovado que você mentiu no currículo, a empresa pode sim lhe demitir por justa causa e aí você perde todos os seus direitos. Além dessa informação do currículo, né? Do idioma no currículo, sim a pessoa ter fluência, por exemplo. O que mais as pessoas colocam lá no currículo, né? Mentem no currículo. O que é mais comum? Mentem no currículo dizendo que faz trabalho voluntário, sem fazer, né? Que fizeram determinados cursos, que na verdade não foram cursos, foram palestras. Eu vejo assim, nesse afã de você querer impressionar selecionadores, a pessoa acaba se perdendo. Até porque ela já está perdida por fato de cometer esses equívocos, que na verdade muitos deles são intencionalmente, né? Então, deve ser um cuidado muito grande, né? Hoje, o que a gente está debatendo aqui, essas informações são preciosas. Na medida que você pode buscar recursos, tem condições, sim, de você trazer recursos para você se abastecer, como eu falei, para você conseguir seu espaço aí no mercado de trabalho. Você produzir, seja no contexto do emprego, seja no contexto da trabalhabilidade, né? Que é você buscar alguma fonte de renda para você. Uma coisa, com licença, Val, uma coisa básica. Ela disse que era a segunda mentira, não foi isso aí? Foi. Talvez a primeira mentira seja copiar o currículo. É algo muito comum. Até o objetivo ali do currículo, às vezes vocês que trabalham diretamente nessa área, vem bastante, né? As pessoas com o mesmo objetivo. Contro-C, contro-V. E aí, eu sempre digo às pessoas, não, eu não tenho computador, eu faço nada na Lan House. E as Lan House aí, eu não quero tirar aí o esforço, né? O apoio que as Lan House dão, né? Para algumas pessoas que não têm computador em casa. Mas, tenham cuidado, né? Porque essas pessoas, esses candidatos que vão lá na Lan House, muitas vezes vão naquela fã, né? De querer realmente uma oportunidade no mercado, aproveitar uma oportunidade no mercado e quer fazer o currículo. E às vezes só tem um padrão. Esquece de tirar o nome do candidato anterior. Aí vai as informações, tá? Quando isso não é intencional. Mas, quando é intencional, o próprio dono da Lan House, ele começa a ser um orientador, né? Porque o candidato desinformado, ele diz, o que é que eu coloco no currículo? Coloca isso. Coloca aquilo. Então, isso é muito perigoso. Então, eu acho que uma das mentiras, das mentiras, né? A primeira mentira seria realmente a cópia do currículo, né? E que não pode realmente ser feito por causar prejuízo também na seleção ou depois na contratação. O currículo, ele pode não ser mais analisado caso, né? Esse recrutador observe que o objetivo, né? Daquela vaga, daquele candidato é um objetivo comum a muitos outros candidatos? Pode sim, até porque é muito comum, né? Como o Eliab falou, o candidato colocar aquele objetivo que parece um texto, né? Ser um profissional comprometido, agregar valor junto à organização e você não vai esperar uma pessoa diferente disso. O interessante que é a parte, na UMIUV, a parte mais importante do currículo é o objetivo. É onde você coloca lá ou a tua área de atuação ou a tua função, né? O que é que você busca. Então, eu já vou direto. E a partir do objetivo, já me dá um norteamento, né? Pra saber se aquele candidato, ele tá adequado àquela vaga. Uma dica importante é sempre lembrar, eu sempre... Como é que eu coloco? Essa é, lembre-se, tá? Sempre no verbo infinitivo, tá? Atuar, né? Conseguir meu primeiro emprego. Às vezes eu tenho um currículo de jovem aprendiz, né? Eu conseguir meu primeiro emprego é um objetivo, tá? O que você vai descrever, eu talvez... São os cursos básicos que você tenha feito de formato, até mesmo de idiomas, Mas lá no objetivo, se você nunca desempenhou uma função, gente, Você não vai botar uma função que você não conhece. Então, conseguir o primeiro emprego, ou ter a oportunidade do primeiro emprego. É muito importante a gente lembrar, quem tá em casa, Que não existe ali um manual exato, né? Que venha descrever o que fazer para garantir 100% de sucesso em uma entrevista de emprego. Embora comparecer com o currículo em mãos, ajuda sim. E ajuda bastante no processo, mas é necessário também evitar certos tipos de comportamentos negativos. E a gente vai trazer aqui umas telas, né? Nessas telas tem erros que devem ser evitados, Enquanto você está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E o primeiro tópico fala o seguinte, Não buscar informações sobre a empresa para a qual está se candidatando aquela vaga. Esse é um erro muito comum e deve ser evitado, Porque isso pode deixar você fora dessa tão almejada vaga. Isso, até porque aquela pergunta, com certeza, ela vai surgir. Por que você está buscando emprego aqui e não numa outra organização? Então, se o candidato não tiver uma boa resposta, No sentido dele estar linkado de alguma forma, né? Com alguma informação pertinente àquela organização, Ele já cai numa certa descredibilidade. Porque hoje as organizações buscam muito, né? Aquele profissional tem aquele perfil para aquela cultura daquela empresa, né? O candidato tem que estar atento, Evaldo, É sobre a cultura da empresa com a cultura dele. Sim. Muitas empresas já colocam isso nos próprios sites. Então, essa empresa, ela nos identifica comigo. E não por que ele vai insistir. Isso é um erro, né? Que ele deve evitar, para que ele vai gastar energia dele, Vai gastar tempo, passagem. Então, ele precisa realmente procurar uma empresa Que corresponda, pelo menos, ao estilo dele, né? O estilo cultural dele, né? As crenças dele, talvez. Porque isso também precisa ser bem definido na hora da seleção, né? Até porque, muitas vezes, o candidato, ele vai para o processo seletivo, Ele tenta se maquiar, né? Para uma cultura que não tem nada a ver com a dele, né? Mas ele consegue até, de certa forma, se burlar, né? Quando ele entra, há aquele choque, né? A qual o Eliab está falando. A cultura da organização está em dissonância com a tua cultura. E a primeira coisa que ele fala, que ele aprendeu e ouviu de muitas pessoas, É que está ali disposto a vestir a camisa da empresa. Às vezes, nem concorda, né? Com a cultura daquela empresa, Mas é uma frase muito típica no momento de seleção. Estou aqui para vestir a camisa da empresa. E, de fato, às vezes, isso não acontece. É, isso não acontece e isso, inclusive, está mudando, né? As empresas hoje, elas não se preocupam apenas com as atribuições do cargo. Eu sempre digo que é importante que você tem que oferecer muito mais Do que simplesmente as atribuições do cargo. Você tem que oferecer. Então, quando você diz que veste a camisa, Você está se restringindo, às vezes, até. Ou está se limitando apenas o que a empresa, o que tem dentro da empresa. Então, você pode, além das atribuições do teu cargo e função, você pode oferecer mais. Hoje, as novas gerações, elas entram na empresa com esse propósito, Que é ser gestor dos seus projetos. Ou seja, o cargo em si é somente uma coisa hierárquica, né? Uma informação hierárquica, mas, na verdade, ele é um gestor. Ele entra como analista, mas ele é gestor do seu projeto. Porque a empresa quer, realmente, que você faça ou doe, ou ofereça, ou entregue muito mais daquilo que a empresa tem. Vamos a outro erro comum e que deve ser evitado para você conseguir sua vaga no mercado de trabalho. Não buscar informações sobre a vaga para a qual está se candidatando. Isso aqui também pode ser evitado. Você precisa saber, sim, qual a vaga. O perfil dessa vaga também é muito importante que você tenha ciência. Sim, até porque também, até uma recomendação para as organizações, elas estruturarem bem o seu perfil, o seu plano, né? Porque, muitas vezes, você, a título de exemplo, botam lá, na lista de recursos humanos, mas as atribuições são todas voltadas para o departamento pessoal. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e as duas coisas são diferentes. Então, é só um detalhe. Então, as organizações precisam se organizar nesse sentido também. Tomando por parte que as organizações fazem o seu papel direitinho, o candidato também precisa analisar se ele está em consonância com aquele perfil da vaga. E muito bem lembrado aí pelo que a Eliabe falou, hoje o candidato tem que dar algo mais. Até na entrevista, ter esse encantamento. E o encantamento ainda mais quando você entra numa organização. Para você deixar... Esse, talvez, vai ser o seu diferencial, esse encantamento. Que são... É algo pertinente à tua característica interna de ser. Vamos a outro erro comum que deve ser evitado para você voltar para o mercado de trabalho. Fala aqui sobre ser assistente demais por um retorno. Isso também é um erro que pode prejudicar o candidato. Pode. Agora, eu queria dar um recado aqui para os selecionadores, consultorias. Eu tenho muitos amigos consultores também nessa área. que antes que isso ocorra, antes que isso gere um erro, dêem feedback. É importante porque isso termina criando, por mais que o candidato não tenha se sobressaído à altura, mas dêem um feedback, diga que o candidato não foi o momento, ou que a vaga realmente está sendo avaliada. Porque se você não dá o retorno, termina ele criando esse erro aí, incutindo um erro como esse, que é estar ligando para a empresa, certamente o RH ou a consultoria, não vai gostar. É verdade. E, às vezes, ele termina sendo um cara chato, um candidato chato, porque ele está ligando para a empresa para buscar uma informação que, inclusive, é direito dele. De saber se ele se sobressaiu e se realmente ele vai continuar, vai evoluir no processo, porque é muito desagradável. Eu que diga, porque eu já passei, eu acho que alguns de vocês já passaram por isso, há muitos anos atrás, que eu ficava assim, naquela expectativa. Será que eu passei? Será que vamos chamar? Não, a única forma de a gente evitar que o candidato cometa esse erro é a empresa, a consultoria, encontrando. Manda uma correspondência. Hoje a gente vai ter o WhatsApp, né? Olha, felizmente, não foi dessa vez, agradecemos a sua participação, mas não se for nas vagas, entraremos em contato. Tem um pouco mais de empatia, né? Sim, o aguardar é um caso sério. Muitos alunos me perguntam, professor, eu fiz lá a entrevista, acredito que eu me saí bem, mas não tive o retorno, eu devo esperar até quando. Aí, as recomendações de muitos profissionais de recursos humanos, espera mais ou menos uma semana, manda lá um e-mail, dá uma ligadinha para saber, porque é como o Eliab falou, muitas vezes o candidato se torna até insistente demais, como está aí no tópico. Mas é necessário você buscar esse feedback, né? É necessário. Vamos a outro ponto aqui para a gente destacar erros para você evitar. Diz esse aqui sobre o desânimo, né? Não deixar se levar pelo desânimo. Isso aqui é um erro comum. Muita gente vai e tenta a primeira vez e não consegue, a segunda não consegue. O cenário não está muito favorável a uma recolocação no mercado de trabalho. Aí a pessoa deixa ser levada ali pelo desânimo. Olha, é jogar a toalha, né? A gente chama de jogar a toalha. Conheço muitos candidatos, alunos, inclusive, onde eu leciono, em que sempre me questionam, Professor, eu tenho deixado vários currículos e percebo que alguma coisa está acontecendo comigo. Mas eu digo para ela que, às vezes, nem isso é verdade. Às vezes, é o espelhamento. O que é o espelhamento? Ele vê outras pessoas desanimadas pelo fato de ter... Menino, eu já fui lá naquela empresa. Não vai não. Vai perder teu tempo. Essa informação absorvida faz com que a pessoa se desanime antes do tempo. Então, é preciso a gente ter esse cuidado para não se empenhar pelos ouvidos. Para realmente o desânimo não ser realmente um atropelo, muitas vezes, numa oportunidade que está à vista. Às vezes, é uma questão de tempo. Porque essa questão de enviar currículo e não ser chamado, isso é muito relativo no sentido de que muitas empresas, de fato, fazem a triagem. Mas a gente falou anteriormente, é preciso você ver se seu currículo está de acordo. Mas se você está enviando vários currículos, você pode estar enviando currículos com padrões. E, certamente, você não vai ser chamado. E aí cai nesse dilema aí do desânimo, de não procurar, ou talvez até perder já essa estima de que não vai ser mais contratado. Então, é ter muito cuidado, porque isso pode levar para um outro problema, que é a depressão, levada justamente pela falta de oportunidade. Os desalentados já estão nesse item aí. Porque o outro é nosso espelho, mas nem sempre é referência nossa. E a gente conseguir. Esses que estão desanimados, eles estão com crenças limitantes e precisam ser analisadas. Muitas vezes o trabalho, ele é intrapessoal. Às vezes a pessoa parte para o mercado desenfreadamente para buscar emprego, no afano de buscar uma vaga. Mas essas questões interiores, esse absorver, essas crenças limitantes que precisam ser analisadas. E o meu trabalho muito envolve isso, em consultório de psicologia. Muitas pessoas lá que vão buscar empregos, mas a questão principal é essas crenças limitantes, acabam sendo obstáculos para você angariar a vaga. Às vezes essa coisa está tudo certinho, mas as tuas crenças limitantes é que estão te afundando. E uma coisa interessante que eu colocava, Alves, é o seguinte. É quando você observa que o teu colega, o teu amigo, parente até da família, não está conseguindo, então procura ver a tua oportunidade como um problema. Ou então transforma esse problema em oportunidade. De repente você pode ser um apoiador. Duas pessoas podem realmente desenvolver, muitas vezes, uma habilidade que antes eles desconheciam. E que num somatório, numa conversa, num diálogo, e aí vem o que? O senso de criatividade. Então é preciso que essas pessoas que estão desanimadas sejam em qualquer área, porque tem muita gente fora do mercado, tem muita gente que não estão atuando mais na sua área, estão em áreas diferentes. Isso aí não é ruim, não. Isso é quebra de paradigmas. Agora, se essa pessoa não está conseguindo quebrar o paradigma, então ela precisa trabalhar esse autodesenvolvimento rápido, para ela não entrar em um estigma que poderá levar realmente a uma depressão, por força ou por conta realmente da não oportunidade. Entenda, a oportunidade, ela pode vir pelo problema. Vou pedir licença agora que é os nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem outras informações e dicas para você que está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos trazendo várias dicas para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. As dicas são para o que você deve fazer para conseguir esse tão sonhado novo emprego, novo ano. E muita gente tem como meta conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente segue reforçando para você que está em casa, mostrando erros que você deve evitar. Você não precisa cometer esses erros. Você, observando aqui e seguindo as orientações, você vai evitar cometer esses erros para ter sucesso nessa sua busca por um novo emprego. Esse tópico agora fala sobre enviar currículo com erros ou um currículo grande demais. Isso aqui é muito interessante que você preste atenção. Muita gente... A gente falou um pouquinho sobre currículo e reforça. Quais os principais erros que as pessoas cometem nesse currículo? E mais de uma página já é considerado um currículo grande? É desnecessário um currículo com duas páginas? Sim ou não? Como é que a gente explica esse erro aqui que é bastante comum? Até umas duas páginas já é aceitável. A partir de duas já se torna mais denso. E o currículo, vale salientar, que a questão gramatical é fundamental. Você percebe aí erros gramaticais em currículos que a gente observa. Parece que o candidato não fez nenhuma análise, não é aquela que a gente estava conversando, delegou ao menino da Lanhouse para fazer ou até um outro colega, mas se esqueceu do erro gramatical. Erros também que são comuns, quando bota lá na empresa, aí bota lá atividades a desenvolver, essas atividades, o cargo e as atividades a desenvolver, não estão em consonância entre o cargo e as atividades desenvolvidas. Muitas vezes as atividades desenvolvidas são além daquele cargo que a pessoa colocou. Então esses aí são erros que o candidato acaba se prejudicando. Um dos erros básicos, eu sempre falo que os candidatos precisam ter um dos cuidados, é com os e-mails que vão nos currículos. Por exemplo, eu recebi paulobombadão, arroba hotmail, arroba gmail, é lindinha, gente, seu nome é sua marca. Você usa, eu sei que muitas vezes no afã, as pessoas querem despersonalizar às vezes um contato, coloca esses nicknames, mas evitem quando vocês se enviarem para a empresa, porque eu, se eu receber, pode ter certeza que eu vou ligar para você, eu vou lhe orientar a usar seu próprio nome. Por exemplo, desde que eu criei meu primeiro e-mail, ninguém vai encontrar um nome diferente do que Eliab, Serafim. Então, meu filho tem o meu nome e o dele é Eliab Júnior. Por quê? Porque a gente é uma marca. Eu costumo dizer que a gente precisa desenvolver uma ferramenta chamada Personal Branding, que é justamente trabalhar a nossa imagem. E a nossa imagem, por trás dela, tem o nome. Então, outra coisa que deve se evitar no currículo são arrodeios, são aquelas margens no currículo, floridos, ou o nome maior do que a fonte do nome maior do que a fonte do contexto do currículo. Não faça isso, porque você não precisa chamar a atenção no seu nome. Se é permitido a empresa solicitar uma foto, envia uma foto, mas um currículo com foto, sem foto, ele é indiferente. Agora, se você tem gente que, não, eu vou mandar um currículo sem foto, mande. Mas se a empresa solicitar, você precisa ter uma foto realmente apropriada. Porque se também você encaminhar já uma foto inadequada, com roupa, com corpo descoberto, ombro descoberto, somente as mulheres e os homens também, mostrando o seu físico, você não está se candidatando para uma academia, uma fit, né? Talvez até, se fosse para uma academia, ele chamava pessoalmente. Ele não pediria currículo. Um currículo para promoter é necessário, sim. Muitas vezes, ter um currículo de porte para que as empresas possam analisar. Então, esses erros crassos de língua portuguesa, gente, precisa ser evitado, porque você vai estar encaminhando para uma consultora, ou um selecionador, ou um gestor, que certamente vai te avaliar também o teu conhecimento. Então, dependendo da vaga, você pode ser eliminado, inclusive, na triagem. Muito bem lembrado. Vamos seguir aqui com outro tópico para a gente orientar os nossos telespectadores. candidatar-se para vagas que não se encaixam ali em seu perfil. Pronto, um dos itens... Topo tudo, né? Se vocês chegam ao ponto de dizer que qualquer coisa quer aparecer... É verdade. Pronto, um dos itens aí que cai bem é aquilo que nós falamos anteriormente. Tem lá, a pessoa bota lá, a empresa põe lá o cargo e as atribuições não têm nada a ver com o perfil dela. Ou o cargo não tem nada a ver com as atribuições. Então, tem um cuidado muito grande em relação a isso aí. Porque, queira que não, prejudica muito o candidato. Ele deve, sim, prestar bem atenção. É por isso que é importante. Eu bato na tecla da autoanálise. O que você faz? O que você gosta? O que você tem talento? Que competências você tem? E isso está atrelado a que vagas, a que cargos, a que possibilidades no mercado que eu posso atuar, que eu posso desenvolver? Para estar bem alinhadozinho, então, essas oportunidades vão surgir. Por mais que você tenha autoestima, você desenvolva isso aí, mas se você não presta atenção no teu currículo, você não olha direitinho se o teu perfil está em consonância com o da empresa, você vai ser prejudicado. Muitos casos nem é chamado para uma seleção. Não, não. Porque o processo de avaliação do currículo começa, eu sempre digo, pela triagem. A triagem, depois o recrutamento, que é o contato, depois a seleção. Então, até chegar à seleção, o selecionador, a psicóloga ou o gestor, que hoje eu quero que abri um parêntese aqui, que as empresas têm essa habilidade de selecionar através do gestor, quando se trata, inclusive, de função específica. Quando existe um conhecimento proficiente daquela área. Então, vamos supor, uma engenharia, por exemplo, normalmente o gestor que vai fazer a entrevista é o engenheiro, para justamente saber se aquele candidato possui justamente as habilidades necessárias para atuar na vaga. Então, o perfil precisa estar adequado, sim, e totalmente adequado, para que você não venha cair justamente numa informação na hora das entrevistas e que você possa se decepcionar tal como perguntas relacionadas à vaga. Digamos, ele coloca lá no currículo, um exemplo, tá gente? É bom trazer um exemplo, né? Conhecimento Excel avançado. Aí, na entrevista, o selecionador certamente deve dominar, porque ele antes já leu o seu currículo, porque você já passou pela triagem. Ele vai fazer uma pergunta, olha, se a gente solicitar que você faça uma planilha, tá? É rapidamente, macro, tal, aí ele começa a usar esses termos, né? Quanto que ele vai ficar voando? Como é que você elaboraria? Como é que você desenvolveria? Você começaria por onde? Você teria quanto tempo? Então, isso vai dificultar, inclusive, na resposta do candidato, se ele realmente... Se ele realmente não tiver conhecimento de um Excel avançado, ou seja, de uma ferramenta que é muito importante hoje nas empresas que são as planilhas. Então, você quer realmente saber Excel avançado? Então, estude, né? Se capacite, porque você só coloca no currículo aquilo que realmente lhe diz respeito. E o perfil hoje adequado, né? Que se trabalha muito é o perfil baseado de competências, né? E esse perfil de competências está justamente não é sobre aquilo que você é, é sobre aquilo que você faz, aquilo que você tem habilidade para se fazer, uma habilidade motora, habilidade realmente cognitivas, né? E habilidades pessoais, porque todas essas três habilidades, elas estão realmente no contexto do perfil. Ok, vamos conferir a última tela aqui. Outro erro comum que você deve evitar, distribuir currículo de forma indiscriminada. Isso aqui também é um erro que a gente já falou também aqui no nosso programa. E só reforço para quem está em casa. O que é que seria, né? Isso, você olha lá. Antigamente, as pessoas, o que elas faziam? E ainda você observa hoje, eu já cheguei a pegar currículo e o candidato, ele entregou parecia aquela monografia de TCC, de trabalho de conclusão de curso, com sumário, documentação, escolaridade, né? Tem gente que ainda vai lá na papelaria e pega aquele currículo, né? Preenche lá, bota foto. E é engraçado que muitas vezes, o que é mais comum, esse currículo de forma discriminada, o candidato, ele preenche aquele currículo, aí sai mandando um para o hospital, manda outro para a empresa, manda outro para a escola, aí você dá uma analisada, mas o que que essa pessoa quer? Qual é a vaga que ela está pleiteando? Está tirando, né? O que que ela está buscando? Nada. Ela não discrimina nada, está tudo lá solto, flutuante. Isso é complicado. Em relação ao item anterior, como bem o Eliab falou também, essas competências técnicas e comportamentais, elas são fundamentais. Muitas vezes a gente observa candidatos que têm um conhecimento técnico maravilhoso, né? Mas o comportamental deixam a desejar. Como também tem candidatos que têm uma bagagem comportamental bem aguçada, mas na entrevista diária com o gestor, como o Eliab falou, ele se perde, porque não tem o conhecimento técnico necessário. Então, essa competência técnica e comportamental precisa estar bem alinhada nessa busca. Precisa estar em equilíbrio, né? Isso. Tem muita gente aqui participando através do WhatsApp, a gente vai começar a repassar essas perguntas. 992094819 é o nosso WhatsApp, você ainda tem perguntas? Pode mandar pra gente, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Tem aqui a primeira participação, é do Guilherme, ele mora em Piedade, ele diz o seguinte, tem 65 anos, ele é engenheiro e está com muita dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. Ele fala que tem enviado vários currículos e não tem retorno. Ele gostaria de uma orientação específica para esse caso dele. Agradece, deseja aqui a toda a equipe do programa e aos convidados um ano novo cheio de saúde e realizações. A gente deseja tudo isso em dobro pra você, Guilherme, que mora em Piedade e quem sabe você não consiga essa recolocação no mercado de trabalho. Nesse caso específico, tem muita experiência, mas tem uma idade de 65 anos, pode ser algo que está dificultando esse retorno para o mercado de trabalho? Particularmente, eu não vejo não. A questão da idade é muito aqui mental. É lógico que existe um cenário ainda assim, mas na prática, valendo mesmo, o que vale é o que a gente conserva aqui no mental. Mental é muito importante. Engraçado que o Guilherme, ele não diz há quanto tempo ele está parado, não é? É, ele não falou não. Não fala, né? Só fala que tem a preocupação de comprar alguns livros, ler também algumas dicas na internet, sempre está se atualizando. Muitas vezes, a intelectualização, essa busca acaba atrapalhando a gente. Atrapalhando de quê? De a gente sentir determinados pontos. Eu tenho falado no bloco anterior a questão das crenças. Muitas vezes isso não está acontecendo devido a crenças limitantes. E eu não sei como foi o teu emprego anterior, Guilherme. Talvez possa ter acontecido alguma coisa, que você ficou desmotivado, alguma coisa que te contrariou, que está reverberando hoje. Então, precisa analisar isso aí direitinho. Porque você observa, pessoas que têm um potencial tremendo, não é? De buscar uma vaga, de estar fazendo e acontecendo, e a coisa não está. Então, essas crenças, eu acho que é importante analisar isso aí, Guilherme. Analisando o contexto, o cenário atual, a gente viu, a gente percebe, na verdade, que o cenário imobiliário caiu muito. E isso também pode ser um impacto que ele esteja sentindo, não só ele, como vários engenheiros que eu conheço, que não estão conseguindo se recolocar. Então, se ele vê uma oportunidade em algum escritório, em alguma imobiliária, que possa estar lá, quem sabe, oferecendo um trabalho, mesmo que voluntário, como um planta, talvez ele até já conheça um sistema aplicativo AutoCAD, certamente pode ser uma porta. Estou dizendo que ele vai ser contratado. Porque é importante que se freze hoje, a questão do trabalho voluntário, ela é importante em uma situação como esta. E quando a pessoa chega a uma certa idade, ele não está realmente perdido, está certo, pelo fato de que a idade seja um fator impeditivo. Absolutamente. Porque ele precisa realmente desenvolver algo que ele precisa garantir a experiência dele. Ou seja, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Porque eu devo imaginar que ele deve estar incomodado com isso. Pelo fato de que ele está se atualizando e ele está com a vibe, ou seja, ele tem realmente uma senioridade profissional, seria até redundante, mas altíssima. Porque talvez as empresas não estejam conseguindo realmente pagar o valor que ele de fato merece. Mas não se desanime não. Parta para o lado da trabalhabilidade, desenvolvendo realmente de uma forma, talvez até elementar, dentro do conhecimento que o senhor tem, a empresas imobiliárias, consultorias, está plantas. Quem sabe se em uma dessas aí o senhor não consiga realmente criar uma renda extra. Ele disse que essa busca já dura um ano e dois meses. É terrível. É um período significativo. Geralmente a média no Brasil está em torno disso aí, 12 meses. Está no contexto da empregabilidade. Você sair do emprego para conseguir um novo. Está mais ou menos na média. Mas eu vejo assim também, Guilherme, é importante checar essas questões de frustrações, essas crenças, elas atrapalham muito. Vou pedir licença aos nossos convidados, porque a gente volta para falar um pouco mais, trazer outras dicas para quem está em casa em busca dessa recolocação. Vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais Assunto do Dia. E agora vamos direto aprender a preparar uma mousse de leite condensado com coco. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue aí papel e caneta, anote a receita e bom apetite. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui no Receita do Dia, eu sempre dou dicas de pratos fáceis de fazer e hoje não vai ser diferente. Para deixar nossos dias mais deliciosos e com gostinho bem especial, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mousse de doce de leite com coco. Uma ótima opção de sobremesa para você servir aos amigos. Então vamos começar? Pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de Nós vamos começar a receita de hoje misturando o creme de leite e o doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite pronto ou fazê-lo também com o leite condensado na pressão. Após misturar bem, nós vamos adicionar o coco ralado a gosto. Lembrando de deixar um pouquinho para decorar no final. O próximo passo é hidratar a gelatina. Então aqui eu tenho a gelatina sem sabor. Eu vou colocar a água. E misturar um pouco. Vocês podem hidratar conforme o fabricante. Agora é só levar a gelatina ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Já dissolvemos a gelatina. Agora nós vamos acrescentá-la ao creme. O próximo passo é bater as claras de neve. Então aqui nós temos três claras. Eu vou colocar na batedeira e bater até ponto de neve. A clara já está em ponto de neve. Só é misturar tudo. Após misturar bem, nós vamos colocar a nossa mousse em tacinhas ou você pode colocar no recipiente que quiser. Eu vou finalizar com um pouquinho de coco por cima. Feito isso, agora é só levar para a geladeira por aproximadamente três horas. Após três horas, a mousse já está pronta para ser servida. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. E agora é só se deliciar. Gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, por mais uma receita aqui no nosso programa. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe porque, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com a receita completinha na nossa fanpage. Você vai acessar apenas nossa fanpage facebook.com barra assunto do dia e lá você vai encontrar a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, obrigado. E a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento, preste muita atenção aqui às oportunidades disponíveis para hoje. Olha só, duas vagas para vendedor interno, duas oportunidades para você preencher uma dessas vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de seis meses, salário é de mil reais. Duas vagas para vendedor interno. Vamos a mais oportunidade de trabalho, olha só. Agora tem três vagas para serralheiro, três oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de seis meses, mil e duzentos reais é o salário. Mil e duzentos reais são três vagas para serralheiro. Vamos a mais oportunidade de trabalho. Quatorze vagas para recepcionista atendente. Quatorze oportunidades, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de seis meses, mil reais é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E a gente segue aqui para trazer outras informações sobre você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, como se destacar, como conseguir esse emprego em 2019. Vamos trazer orientações daqui a pouquinho, mas agora a gente vai responder mais perguntas. Tem muita gente aqui participando, interagindo e a telespectadora pediu para não ser identificada, mas fala o seguinte, está em busca de um emprego, de preferência ela sai para entregar currículos um dia sim, um dia não. O problema que ela diz aqui é que ela ainda não concluiu o segundo grau, está tendo essa certa dificuldade. Como é que a gente poderia orientar essa telespectadora que sai um dia sim, um dia não, para entregar o currículo em busca da recolocação no mercado de trabalho? Ela não diz a área, não é que ela está pleiteando não. Não, ela não falou a área, não. Muitas vezes essa questão de eu não tenho ensino médio, então fica complicado de arrumar emprego, é um fator dificultador. Então tem que analisar. Agora, logicamente, tem que ver qual é a área que ela está pleiteando, porque tem áreas, tem cargos que exigem, no mínimo, você ter um ensino médio hoje. Outra pergunta, a pessoa também não se identificou, mas diz que mora em São Lourenço da Mata, tem 30 anos e está desempregada. Ela fala que tem 4 anos de experiência em um escritório, já distribuiu vários currículos e até agora não foi chamada para uma seleção. Ela gostaria de saber o porquê. Olha, é preciso analisar que muitas vezes uma oportunidade de emprego pode estar sendo impedido em razão de conhecimentos a mais, além da que ela atuou. Por exemplo, ela foi do escritório. 4 anos, se ela tem 30 anos, ela deve ter começado com 26 anos. Não sei qual foi o emprego anterior a 26 anos, se é que ela trabalhou. Mas o que dificulta muitas vezes é a falta de atualização naquela área que ela atua. Uma sociedade de escritório não é nenhuma função demérita, mas hoje em dia o que se pede, o que se exige de uma função como esta é muito maior do que no passado. Então a sugestão que eu dou para ela é que ela procure dentro da área que ela atuou, se tem áreas convergentes, áreas que se combinam. E aí ela pode procurar, quem sabe, um curso de extensão, um curso rápido. Porque às vezes são detalhes que podem estar impedindo realmente essa oportunidade dela ser chamada. A selecionadora, a empresa que está vendo o currículo dela, está vendo alguma limitação. Então essa limitação pode ser quebrada, desde que ela se proponha também realmente a fazer uma atualização no currículo dela, fazendo evidentemente um curso. Quando a pessoa participa de cursos, também de palestras, é um diferencial para essa pessoa? É o momento além de ela trocar informações e fazer ali meio que uma divulgação do próprio portfólio? Tem aquele network que é troca de contatos, isso é muito importante? Sem dúvida. E você falou aí, e a gente já ia comentar, essa questão do network está muito mais presente hoje nas pequenas palestras, eventos, cursos, porque você vende, de certa forma, a sua imagem. Você se identifica, e aí eu sugiro, alguém pode até perguntar, mas como é que eu vou vender minha imagem se eu não tenho nada como me representar? Gente, uma dica. Às vezes pode até ser, para algumas pessoas, algo pequeno, mas você pega um cartão, um cartão ofício mesmo, um A4, faça no computador o cartãozinho, o seu nome, o seu endereço de e-mail e um contato telefônico, que se você quiser colocar o que você sabe fazer, não tem nenhum problema nisso, porque as pessoas não vão te olhar se você trabalhou na empresa. Ela vai saber o que você sabe fazer. Na verdade, o cartão de visita é aquilo que você sabe fazer. Quando alguém pega um cartão de visita, vai lembrar de você. Então, uma dica importante, se quiser fazer na gráfica, faça também, uma quantidade, bole com alguém, venda a sua imagem, porque o momento hoje é, quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não consegue realmente se vender, se mostrar, ninguém vai lembrar de você. Para todos eu recomendo isso, inclusive aqueles que estão trabalhando, porque às vezes não sabem o dia de amanhã. Então, faça um cartão simples. Hoje tem muitos aplicativos importantes que conseguem imprimir e você pode entregar. Ah, Eliab, for fazer com papel, faça num cartão virtual, mande pelo WhatsApp também, porque hoje, em todos os encontros, as pessoas trocam realmente o WhatsApp e é mais fácil de você enviar, evitando aí o desperdício, inclusive, de papel. Quem não é visto, não é lembrado, é muito interessante isso. E de que forma eu posso ser visto em um encontro como esse? É fazendo uma pergunta pertinente sobre o tema, mostrando interesse naquela palestra? Participando. Eu acredito que não tem forma melhor de você fazer um network, de você agregando valor e você construindo, e você mostrando o seu jeito de ser, de onde você está. É muito comum alunos me perguntarem, professor, mas eu estou pleiteando tal organização, existe tal empresa? Onde ele se esquece, onde ele trabalha, onde é importante ele agregar valor, encantar, onde ele trabalha. Ah, mas eu não estou trabalhando. Na tua circunvizinhança, diante dos teus vizinhos, como é que você se posiciona? Para você ser lembrado. Muitas pessoas se esquecem que ali, pensam que ali vai ser o primeiro e o último emprego, onde não é assim. Você precisa mostrar teu encantamento pelo seu jeito de ser, pelo valor que você agrega, pela preocupação que você tem com o mundo, pela preocupação que você tem com as pessoas, pela preocupação que você tem que construir um bom serviço para salvar e aguardar o outro. É assim que você vai, porque tem gente que faz um network de uma forma agressiva, sai entregando, distribuindo o cartão ali, mas eu não te conheço, eu nunca te vi. Às vezes tem gente que participa de curso só para buscar estratégia, mas quando você vai fazer uma análise daquela pessoa, é uma pessoa que traz uma série de problemas. Ela nunca parou para refletir isso. Então, uma dica para quem está buscando emprego, como também para quem está trabalhando, começa a agregar valor onde você está. Isso é muito importante. Outra coisa também que eu quero aqui, inclusive, registrar, é que Domingo Sábio faz parte do GRH. A GRH, para quem não sabe, é uma plataforma que nós criamos em 2015 e que visa fomentar, desenvolver profissionais que foram realmente disponibilizados no mercado diante desse cenário de crise. E aí a gente vê a oportunidade, eu nunca imaginava que pudesse estar aqui ao lado do Domingo Sábio, que faz parte de uma plataforma que desenvolve pessoas através do WhatsApp. E uma das coisas também que nós temos proporcionado, além de manter contato pelo virtual, são os encontros. Ano passado nós realizamos mais de 20 encontros. Nenhuma entidade aqui, que eu conheça, tenha promovido esses encontros. Encontros gratuitos, encontros estes, que é justamente a oportunidade de você fazer perguntas. São temáticas que diz respeito à carreira, à trabalhabilidade, à empregabilidade. E tudo isso faz parte do conhecimento que você vai agregar para você se posicionar no mercado. Não adianta, gente. Se você não vai, se você quer ser, não, ninguém me procura. É a mesma coisa de alguém realmente não soltar, também não enviar o currículo no seu tempo razoável e dizer que ninguém procura ele. É a mesma coisa você não ir para um evento, ninguém me procurou, ninguém sabe que eu existo. Claro, se você não for para um evento, se você não participar, se você não construir esse relacionamento profissional, certamente você não vai ser lembrado. Uma coisa importante hoje, toda e qualquer pessoa tem Instagram, toda e qualquer pessoa tem Facebook. Cuidado com o que você coloca no seu Facebook, porque às vezes você está buscando emprego de uma personalidade e onde o teu Facebook demonstra a outra. Cuidado com isso, com determinados dizeres, com a tua escrita, com determinadas fotos. Isso acaba te prejudicando. Hoje as plataformas de busca de trabalho, de profissionais de recursos humanos, estão analisando muito hoje o Face, estão analisando muito as redes sociais. Então tem cuidado imensamente nisso, porque a gente observa muitas pessoas, elas mostram um perfil que vai em dissonância naquilo que está lá escrito, onde está lá mostrado no Facebook. Tem um cuidado tremendo com isso. E aí você lembra exatamente o lado comportamental, né? Sim, sim. Que você se apresenta uma coisa, um perfil na hora da entrevista e aí de repente a própria empresa tem essa habilidade já, como ele já colocou aí, de fiscalizar, fazer esse tipo uma triagem ou uma avaliação sócio-econômica. Aí chega lá, bota o nome dele, se o Facebook dele estiver aberto, evidentemente, vai saber, digamos, um exemplo, não, eu não fumo. Aí dá um exemplo lá, vai no Facebook dele, está lá ele com a carteira de cigarro e fumando. Então entrou em contradição, automaticamente, se ele já é contratado, note bem aquilo que eu coloquei no início. Se lá ele preencheu, existe lá a responsabilidade, que é o termo que diz respeito, né? Sobre a responsabilidade das informações, certamente a empresa, se não tiver sadio com ele, com o resultado da empresa dele, pode avaliar o comportamento dele e inclusive demitir. Temos muitas perguntas, vamos ganhar um pouco mais de tempo aqui para responder o maior número possível. Evandro Bezerra de Salgadinho em Olinda, ele pergunta o seguinte, ele queria que vocês tivessem uma revisão, o que é que pode e o que é que não pode estar lá no currículo, quais são as informações necessárias e básicas para um bom currículo? O que é uma informação importante hoje? Redes sociais, ponha, mesmo se você não colocar, as pessoas vão atrás. E não adianta você colocar a rede social, colocar teu e-mail e colocar a informática básica lá em cursos, todo e qualquer profissional, sobretudo hoje para cargo administrativo, é importante ele ter informações de informática, né? Só se for um curso diferenciado, né? Está sempre se atualizando, muitas vezes o profissional sai do mercado, não faz nenhum curso, não participa de nenhum dos eventos, né? Que aqui foi mencionado e quer buscar uma vaga de emprego. Ter cuidado para um currículo muito extensivo, ter cuidado com o objetivo, que é fundamental, hoje também tem uma coisa que a gente chama, de você colocar informações adicionais, que é algo que você faz de diferenciado. Ministra de palestra, faz um trabalho de consultoria, faz um trabalho voluntariado, essas coisas que são diferenciadas, essas são fundamentais de estar no currículo. Temos várias outras perguntas, vamos responder daqui a pouquinho aqui no nosso WhatsApp, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte, você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 67% responderam que sim, e 33% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e deseja boa sorte nessa sua busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Reta final do programa para agradecer agora aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los. Domingos Sávio, ele que é psicólogo organizacional, especialista em educação, treinamento e desenvolvimento humano, professor universitário, muito obrigado pela participação, consideração aos sinais, fica à vontade. Desde já agradecer o convite, muito feliz em estar aqui, eu acredito que o debate tenha sido de grande valia, e você que está buscando emprego, acredite, vença suas crises limitantes, é importante voltar para si, ver questões de empregos anteriores, onde você ali ficou desmotivado, introjetou determinadas crenças, do tipo, ah, essa empresa aqui só vai promover pessoas a qual é apadrinhada de fulano de tal. Então, e essas crenças limitantes? Ah, eu fui demitido por conta de que não consegui fazer determinada coisa. Essas crenças limitantes, elas são hoje, o que eu observo na minha prática profissional, um dos fatores maiores de obstáculos. Acredite, tenha esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que as coisas vão acontecer para você. Mais uma vez, muito obrigado, Domingos Sávio, também queria agradecer ao Eliab Serafim, professor, consultor de carreiras e presidente da Abraginfor. Muito obrigado, consideração aos sinais, fica à vontade. Eu quero agradecer o Brandival, sou jornalista, e o meu colega Domingos Sávio, por estar aqui, e a gente poder ter passado informações importantíssimas nesse primeiro início de ano. E sempre lhe informar, não adianta você querer um ano diferente se você não mudar. Então, você precisa realmente também ver quais as suas mudanças que são necessárias para a sua carreira profissional. Eu desejo a todos um feliz ano novo ainda, e que eu espero que vocês possam realmente nos procurar aí nas redes sociais para os encontros. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri